Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para gravar um passo a passo aqui bem rapidinho para deixar aí a pedido de uma seguidora, de uma inscrita aí do canal. Eu vou estar pintando aqui umas fraldinhas e ela me pediu que ela tem dúvida, ela é também iniciante na pintura e ela tem dúvida quanto a pintar nomes. Então eu vou estar deixando aqui duas opções aqui de letras diferentes. Eu tenho aqui essa letra mais gordinha e tenho aqui essa outra letra cursiva, ambas pegas aí na internet. Basta vocês procurarem aí na internet que vocês vão encontrar vários modelos de letra para estar imprimindo, montando o seu alfabeto e eu vou estar passando para vocês aqui a pedido dessa inscrita. Espero que sirva aí também para outras pessoas, para outras iniciantes, né? Que possa vir ajudar outras pessoas aí também. Já vou pedindo aqui, quem não tiver inscrito, já se inscreva aí no canal para estar nos ajudando. Deixa aí o seu joinha. Nós temos aí também o clube de membros, né? Então considere aí a possibilidade também de se tornar membro do canal, né? Tem aí vários valores aí que você vai estar contribuindo um pouco mais aqui também com o canal e é isso. Vamos lá fazer um passo a passo. Se você quer aprender, se você conhece alguém que trabalha com pintura, que quer aprender, compartilha aí com outras pessoas e nós vamos fazer juntos. nós vamos começar aqui com essa letra cursiva. Eu já fiz aqui um sombreado, um chãozinho aqui, né? Uma graminha. Também já coloquei aqui minha assinatura e isso aqui é opcional, viu, gente? Tem pessoas que pintam e não colocam aí sua assinatura, seu nome, né? Eu acostumei desde lá do curso de pintura que eu fiz, lá dos primeiros, eu acostumei colocar assinatura, eu aprendi assim, acostumei assim. Então eu acho legal a gente deixar registrado o nome da gente ali, já que foi a gente que fez aquela arte, né? Então aqui eu vou pegar um pincel, eu tô usando aqui o pincel número 2, eu vou pegar o clareador em color e vou passar aqui acompanhando o risco do nome que eu tirei na fralda. Eu já tenho aí no canal vídeo, né? Ensinando tirar o risco na fralda, é a mesma coisa do desenho, é o nome, né? É a mesma técnica na fralda. Eu mostrei aí duas maneiras, né? Pra tirar com o papel carbono e pra tirar também com o lápis, né? Riscando assim na fralda, quando o tecido é transparente, eu consigo tirar com o lápis mesmo, né? A gente coloca o desenho por baixo e tira com o lápis. Eu tenho aí no canal, se vocês procurarem aí, tem aí a forma de, duas formas de tá tirando o risco no tecido pra pintar. Eu vou pegar aqui a tinta preta com um pincel pra contorno, um pincel bem fininho, eu vou pegar um pouquinho da tinta preta. Aqui eu passei, gente, só no primeiro nome, porque como é o nome composto aqui, eu passei só no primeiro pra gente não ficar colocando a mão em cima aqui molhado e estragar tudo, né? Não vai borrar porque é o clareador incolor, mas mesmo assim vai incomodar. Então eu passo primeiro no de cima, pinto ele e depois a gente faz da mesma forma no de baixo. Tanto que eu vou fazer só o de cima aqui com vocês, isso de baixo eu não vou tá fazendo porque vai ser a mesma coisa do de cima, né? Que a gente pega um pouquinho da tinta preta. Eu tô fazendo com a tinta preta, vocês podem tá aí fazendo com a cor que vocês quiserem. Aí a cor da tinta não vai mudar nada, né? Vocês podem escolher aí e fazer da mesma forma que eu tô fazendo aqui com qualquer outra cor. Aqui a gente vem contornando a letra, acompanhando o risco dela aqui. Se a tinta de vocês tiverem um pouquinho mais dura, vocês dão uma amolecidinha nela aqui pra vocês fazer isso aqui. Tanto a tinta que a gente usa pra contorno, quanto pra fazer aqui um nome, a tinta que tiver mais diluída fica melhor pra você ter aí, né? Um contorno mais uniforme, ter um traço mais preciso. Aqui a gente vem acompanhando, né? Aqui o risco. É bem simples, é bem rápido. Aí qualquer pessoa que é iniciante consegue fazer super tranquilo. Porque a gente só vai tá acompanhando, né? Aqui o risco que já tá aqui por baixo. Como eu já falei, vocês podem tá aí usando outras cores, né? Pra fazer também esse nome. Eu gosto de usar a cor preta. Geralmente eu pinto todos os nomes de preto. Esse tipo de letra aqui, quando é uma outra letra mais gordinha, diferente, um formato diferente, às vezes eu uso outras cores, assim, coloridinho também, né? Também depende aí se a cliente pede, faz questão de ser colorido também. Aí a gente tem que atender o gosto da cliente, né? Mas quando não fazem exigência da cor, não fazem questão de ser colorido, geralmente eu pinto de preto. Aqui a gente vai pegar a tinta branca e eu vou vir aqui fazendo uns risquinhos nas partes mais cheinhas, né? Essas partes mais gordinhas aqui. Eu faço só um detalhezinho em branco, que eu acho que dá um contraste bonito, né? Dá um acabamento legal. A parte de baixo aqui, o segundo nome, eu não vou tá fazendo, porque é a mesma forma, né? Que a gente fez o de cima, vai ser esse de baixo. Então, esse aqui tá pronto. Feito isso, eu vou tirar ele, vou colocar ele aqui do ladinho e nós vamos passar para o próximo. Essa tábua também, gente, eu já tenho o vídeo dela aí no canal ensinando a preparar a tábua pra você estar colocando, né? A sua fralda, seu pano de prato na hora de pintar. Eu tenho aí também, se vocês procurarem aí, vai tá aí. Depois eu posso deixar na tela final aí, nos cards aí pra vocês. Que eu tenho também aí ensinando, preparar essa tábua. Pra quem é iniciante e não sabe como preparar a sua tábua pra pintar, né? Tem aí também. Essa letra aqui nós vamos começar da mesma forma, sempre com o clareador em color. É a forma que eu trabalho com o clareador em color. A gente vai usar ele como base. Vamos preencher todas as letras com esse clareador em color. E eu tô aproveitando aqui essa encomenda, que são nomes curtinhos, né? Pra gente tá gravando aqui. Eu vou tá pintando esse aqui com uma cor, assim, eu vou tá usando aqui o rosa escuro. Mas também vocês podem tá fazendo aí da mesma forma que foi na primeira, né? A cor, vocês podem escolher outra cor aí e ficar a critério de vocês. Aqui eu vou começar pelo lado esquerdo meu. Eu vou começar aqui passando um pouquinho desse rosa escuro. E não vou chegar ele até nessa parte. Eu vou fazer só um pouquinho. Vou vir esfumaçando ele aqui. E a gente vai puxando aqui, ó. E trazendo a tinta, né? A gente contorna aqui no começo e vem trazendo a tinta pra dentro do desenho. Eu vou trabalhando bem com o meu pincel aqui. Aqui da mesma forma. A gente vai fazer... É porque é como se fosse... A gente vai trabalhar nessa letra aqui a luz e sombra. Pra quem tem dificuldade com luz e sombra também aqui a gente já vai tá treinando luz e sombra, né? A gente vai tá colocando por debaixo a cor mais escura que seria a sombra, né? Então, ela vai ficar aqui por debaixo da outra letra que vai tá por cima. Nós vamos colocar tinta mais escura. A gente vem trabalhando com o pincel esfumando bem essa tinta. Feito isso, nós vamos pegar aqui a tinta branca e vamos vir ao contrário. Nós viemos com a sombra da minha esquerda pra direita. Agora, nós vamos fazer o contrário. Nós vamos vir com o branco da minha direita pra esquerda. No caso, seria a sombra e aqui a luz, né? Lembrando sempre que a luz, a parte mais clara, ela vai ficar sempre por cima. A parte que tá por cima, que tá na frente, ela vai ser a luz. A parte mais escura, que é a sombra, né? Ela vai sempre ficar por baixo aqui das letras. Aqui, quando a gente for pintando aqui, ó, colocando o branco, já vai aparecendo, ó, que o branco tá por cima. Ele tá pegando um pedacinho aqui do S, porque ele tá por cima. Então, o lado que tá por cima, ele vai ficar branco. Quem tiver dúvida aí, pode deixar nos comentários, que eu vou tá respondendo, viu, gente? Se vocês tiver também aí, sugestões de vídeo, alguma coisa que vocês queiram aí, alguma dúvida que vocês queiram que eu esclareça, que eu grave um vídeo também explicando, pode tá deixando aí nos comentários pra mim. Eu vou tá respondendo vocês e vou tá deixando anotadinho aqui pra trazer vídeos pra tá ajudando. Lembrando que eu sempre passo da minha forma, viu, gente? Cada pessoa aí tem uma forma de explicar, né? E essa é a minha. Porém, eu deixo aí, mais uma vez, aberto pra vocês aí, né? A opção de vocês estarem comentando, deixando aí a sugestão de vocês também. Não só... Não só aí as perguntas, né? Vocês podem tá deixando também aí a opinião de vocês. Se vocês tiver uma forma diferente de fazer, pode deixar pra mim que eu vou gostar de tá aprendendo com vocês também. Que é assim, né? A gente vai passando o que sabe e aprendendo também. A cada dia que a gente vai convivendo, a gente vai interagindo com outras pessoas, a gente vai passando o que sabe e aprendendo também com outras pessoas, né? Porque ninguém nunca sabe tudo. A gente sempre tem coisas a aprender. Aqui é a cor sépia que eu tô usando aqui pra fazer o contorno. com o pincel de contorno aqui a gente vai fazendo o contorno aqui bem... procurando deixar a mão bem leve pra ficar um contorno bonito, né? Bem fininho. Lembrando aí, gente, mais uma vez, a tinta pra contorno eu sempre deixo ela um pouquinho mais diluída. Se ela tiver um pouquinho mais diluída, o traço do contorno vai ficar mais fino, vai ficar um traço mais preciso, né? Vai ficar aí uma pintura, um acabamento mais bonito. Não fica aquele traço grosso. Feito isso, gente, eu já vou pegar aqui o cabo do meu pincel. Quem tiver também aí um pinta bolinhas pode estar usando o pinta bolinhas. Eu gosto de mostrar, eu tenho pinta bolinhas, mas eu gosto de mostrar com o cabo do pincel porque eu sei que às vezes o pinta bolinhas é uma coisa que nem todos têm, né? Então, e também o cabo do pincel você vai conseguir o mesmo efeito. O legal do pinta bolinhas é que ele tem ali, né, vários tamanhos diferentes pra gente estar escolhendo, mas com o cabo do pincel você vai substituir super de boa. Então eu vou estar fazendo aqui umas bolinhas pra dar um detalhezinho bonitinho, né? É bem aleatório mesmo, não tem quantidade, lugar certo de estar colocando essas pintinhas, essas bolinhas aqui. Você vai fazer bem aleatório, você pega o cabo do pincel e vai colocando. Se você quiser fazer mais cheinho com mais bolinhas, você coloca mais. Se você quiser fazer com menos, coloca menos. Se quiser também deixar sem, pode deixar sem também, né? E é isso, gente. Eu passei aqui pra vocês duas opções de nomes. Eu já vou estar aproveitando aqui e vou estar deixando aqui pra vocês também a opção do lacinho. Eu vou mostrar aqui também já o passo a passo do lacinho. Como esse vídeo não vai ficar muito longo, né? Então eu vou aproveitar e já vou deixar um... como se fosse um bônus aí, né? Pra as iniciantes, pro pessoal aí que tá me acompanhando. acompanhando. Eu vou fazer aqui com essa mesma cor que eu fiz as letras. Eu vou estar fazendo o lacinho. Vou colocar aqui por dentro. Olha, gente, a sombra por dentro ali do detalhe do lacinho, ó. E a gente não vai chegar até no final do risco. A gente coloca ele aqui, puxa um pouquinho e para. Vou vir aqui também nesse detalhe que tá por baixo também. e aqui no outro detalhe aqui por baixo. Vou só puxar um pouquinho pra entrar um pouquinho a tinta. E é só isso. Aqui, com a cor mais escura, nós vamos fazer só isso. Mostrando pra vocês que dá pra gente trabalhar somente com o branco e uma cor tranquilo aqui nesse lacinho. eu não preciso nem colocar um outro tom mais claro de rosa. Apenas com esse rosa escuro e com a tinta branca a gente já consegue fazer o lacinho. Então, pra quem é iniciante, tem pouco material, ainda não tem todas as cores, não comprou aí todos os tons que a gente sabe que é muito grande a opção, né, de cores aí, de variedade, de tinta. Então, pra quem tá começando, não quer comprar material, no caso, às vezes, não tem aí condição de tá comprando, né, um material tudo de uma vez com bastante variedade de cores, tem aqui essa opção, gente, que vocês podem tá fazendo tranquilamente aqui um lacinho, o vestidinho dela, a roupinha dela, essa sainha dela aqui também, vocês podem tá fazendo dessa mesma forma somente com uma cor e o branco junto. Vocês vão colocar uma cor mais escura e vem com o branco clareando, pronto. Você já tem o seu lacinho. Da mesma forma, vocês podem fazer a sainha. Eu não vou tá deixando aqui, não vou tá gravando a sainha pro vídeo não estender muito porque eu não posso deixar esse vídeo muito longo. Eu tenho que terminar logo esse, terminar logo o vídeo. Eu só vim rapidinho mesmo pra gravar esse passo a passo aqui que uma inscrita pediu. hoje tá meio corrido pra mim, então eu não vou conseguir gravar um passo a passo mais estendido, mais longo, porém eu já tô deixando aqui pra vocês pra tá aí ajudando. aqui já também, né, novamente com o pincel de contorno e a cor sepia a gente faz aqui o contorno e já faço aqui os detalhes no lacinho. Quem quiser aí tá fazendo também as bolinhas, né, uns pinguinhos pode tá fazendo. Eu não vou fazer porque depois eu vou passar a tinta glitter, né, nesse lacinho e também vou passar na sainha. Então eu não vou tá fazendo aqui. Eu vou deixar pra vocês aqui já também nesse vídeo uma opção, gente, de florzinhas que a gente pode tá fazendo aqui embaixo. Eu vou pegar aqui um pouquinho eu vou tá usando aqui o azul celeste mas vocês podem tá aí usando qualquer outra cor que vocês quiserem. Eu vou tá fazendo nessa opção do azul. A gente vem com o pincel aqui, o pincel número 2 que eu tô usando e você faz aí umas bolinhas da cor que você quiser, né, um colorido que você quiser fazer as suas florzinhas também a quantidade de florzinha você pode escolher se você quer mais ou menos. Feito isso a gente vem novamente aqui com o pincel número 2 e a tinta branca eu vou bater meu pincel na tinta branca vou virar a tinta pra cima e vou vir aqui, olha, puxando umas pétalazinhas pego novamente um pouquinho de tinta a gente vai pegar a tinta com o lado do pincel vamos virar esse pincel pra cima com a tinta pra cima e vamos vir fazendo aqui as pétalas eu tô fazendo aqui 5 pétalas você pode tá fazendo com mais ou com menos também é tudo aí questão de criatividade questão aí de personalidade né de cada artesã cada uma tem aí sua personalidade uma legal do artesanato é isso né gente das artes manuais é isso cada um dá o seu toque deixar a sua identidade no seu trabalho então eu deixo aqui a minha sugestão mas você pode tá mudando ela tá variando ela conforme aí a sua criatividade né eu vou pegar aqui agora um pouquinho da tinta amarelo ouro vou vir colocar um pouquinho aqui no miolinho dessas flores e nós vamos pegar novamente o sépia com o pincel pra contorno a gente pega um pouquinho dessa tinta e faz aqui só um um contornozinho bem pequenininho aqui ó no miolinho que dá um destaque muito bonitinho dá uma definição aqui no miolinho fica muito bonitinho são uns truquezinhos gente bem básico umas coisas bem facinha mas que às vezes a gente não não mostra não fala e eu sei que pra quem é iniciante né às vezes são detalhes mínimos mas que faz a diferença pra quem tá aprendendo aí eu vou tá mostrando pra vocês ali na outra fraldinha uma outra forma que eu faço também de florzinhas eu vou tirar essa vou colocar ela aqui do ladinho eu sempre passo gente aqui o paninho né que eu uso pra enxugar os pincéis sempre que eu tiro uma fraldinha eu termino de pintar eu já tiro ela da tábua pra ela não grudar eu já tiro ela molhada mesmo com a tinta molhada e coloco do lado e eu sempre pego aqui o paninho que eu seco os pincéis e gosto de tá passando aqui pra tirar a tinta molhada né que vai ter vazado nessa tábua pra que essa tinta não prejudique o próximo trabalho então eu vou vir aqui com aquela fraldinha que a gente já pintou o nome vou colocar ela aqui e vou mostrar pra vocês mais uma opção de florzinha vocês podem tá usando aí um tom de verde eu aqui vou tá usando sépia mesmo a gente vai pegar com o pincel de contorno um pouquinho do sépia e vamos puxar aqui uns raminhos bem fácil bem aleatório você pode também tá fazendo quantos raminhos você quiser aí eu tô fazendo aqui os galinhos às vezes eu faço três às vezes eu faço dois fica aí também a critério de cada um vocês usem a criatividade e pode fazer com quantos galinhos vocês quiserem aí a gente puxa esses galinhos e depois feito esses raminhos bem rapidinho bem facinho a gente vai pegar aqui eu vou tá fazendo com o amarelo mas vocês podem fazer com qualquer cor que vocês quiserem eu só tô mostrando usando o amarelo pra tá mostrando pra vocês vou pegar com o pincel número 2 um pouquinho da tinta amarela eu pego aqui e novamente eu viro o meu pincel pra tinta que eu peguei ficar do lado de cima do pincel feito isso a gente vem e dá umas batidinhas bem de leve em alguns raminhos desse eu não vou fazer em todos eu vou tá fazendo em alguns raminhos porque eu não quero muito é muito carregado de florzinhas pra quem gosta com bastante florzinhas pode colocar mais pra quem gosta menos florzinhas pode colocar menos pra dar um toque final nós vamos pegar a tinta branca continuando com o pincel número 2 eu vou vir dando aqui uns leves batidinhos da tinta branca da mesma forma que nós fizemos com a tinta amarela nós vamos fazer com a tinta branca a gente bate aqui o pincel bem aleatório não tem lugar certo pra tá colocando essa tinta a gente vem batendo aqui o branco por cima do amarelo que vai dar aqui um efeito muito bonitinho vocês podem tá fazendo aí essas florzinhas aqui no tom de pink de azul de vermelho da cor que vocês quiserem aí a cor vai de acordo com o gosto de vocês e com a pintura né se você quiser combinar com a pintura vai aí a gosto de cada um então gente é isso esse vídeo de hoje é só isso bem curtinho só queria gravar isso pra vocês esses detalhezinhos né então eu vou ficando por aqui vou agradecendo a todos que me acompanharam até o final desse vídeo vou pedir aí mais uma vez que se vocês não deixou o joinha deixe pra mim o joinha aí se inscreva se não tiver inscrito no canal deixa aí a sua sugestão de vídeo que você queira ver aqui no canal também se não for membro do canal e quiser participar no clube de membros também fica aí né essa opção pra vocês também tá contribuindo um pouco mais com o canal e é isso gente um forte abraço a todos fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau